O John Vlogs deu uma grande festa de aniversário ontem em São Paulo E convidou vários famosos, youtubers e influenciadores Um desses convidados foi o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Renan Ironizando a situação, Felipe Neto fez questão de provocar John Vlogs em seu Twitter Dizendo Eu Bruno Correia que foi numa festa de um youtuber bem famoso O carinha finge que não liga pra política Mas pelo visto convidou o filho de Bolsonaro pro seu nível Aí o Bruno e a Carol Queiroz fizeram isso Nas fotos compartilhadas por Felipe, Carol está fazendo o L de Lula ao lado de Bruno Enquanto Renan Bolsonaro está encarando os dois ao fundo Além disso, Felipe também postou alguns stories falando sobre o assunto e fazendo uma piadinha Só tem uma coisa que youtuber bolsonarista tem mais que eu Tem mais é que se... Logo em seguida, John Vlogs compartilhou o post de Felipe e os dois começaram a discutir John Vlogs disse Aê, deixa eu curtir minha festa, irmão Vai viver sua vida Independente de política, tenho meus amigos e nem votar no Brasil eu voto E Felipe respondeu Independente de política, tenho meus amigos Isso já diz tudo Vai curtir tua festa com um amiguinho fascista Sai do Twitter O Toguro também se envolveu na treta Condenando a atitude de Felipe Neto Ele postou o seguinte tweet Em pleno 2022 Ano da democracia Ano da Copa do Mundo Ano em que as pessoas tenham o direito de convidar qualquer ser humano pra festa de Niver Vamos tomar um pré-treino e ser feliz, Felipe Ainda até vejo se candidatando à política Enquanto isso... A Luísa Sonza foi retirada do line-up do Rap Festival Depois da pressão do público que criticou o festival por convidar a cantora em meio a um processo de racismo Que ela está enfrentando na justiça A rapper Flora Matos Que vinha fazendo diversas críticas à Luísa Sonza pela questão do racismo Comemorou a notícia de que a cantora não vai mais fazer parte do evento Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima! Tchau!